Oi gente, olha só, eu tinha encontrado um hacker, um hacker de verdade gente, aqueles ali, não sei se é hacker não, aí gente, tem que tomar cuidado pra que ele laspa um código, gente, tem que tomar cuidado com ele, gente, entrar no covil, gente, tem que sair muito rápido, eu não sei se eu saio do jogo, nossa gente, aquele negócio foi horrível, que o meu covil tava trancado, gente, aí ele conseguiu entrar, gente, não sei como, tem que tomar cuidado com ele, gente, e eu não vou sair do jogo não, vou ficar aqui, vou ficar aqui, tô entrando no cérebro da minha amiga aqui, gente, ela saiu do cérebro, mas eu já tava entrando, gente, ó, como eu tava falando, esse aqui não é o hacker, tá, gente, aquele hacker, ele é muito perigoso, gente, ele é o spawn code, gente, o nome dele, aí, ele é um tigre, gente, eu vi que ele é um tigre, e é um tigre com skinweed de cubo, uma skin que eu não sei falar o nome dela, não sei, gente, mas ele, mas pra mim ele é muito perigoso, gente, se ele entrar no cérebro que você tá, é melhor você sair, né, gente, eu acabei de tirar foto sem querer, aprescendo? Aí, a mensagem não tá indo, não foi! Peraí, 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 só cuidado, gente, é melhor qualquer pessoa que você vê pode sonrar aqui, gente, disfarçado, mas cuidado com esses aí, que nome é esse? Sai! Sai! O que é esse? Tem que tomar cuidado com esses aí, mamãe, tem que... Mamãe, abaixa aí! Tem que tomar muito cuidado com esse... Com esse hacker, com esse gente, não é com esse hacker. Não! Foi um... Não! Saiu um do nada! Que isso? Que susto que você trouxe pra mim! Me dá! Não! Ai, gente, esse vídeo era pra falar do hacker, né, mas não tá dando certo, não, mas... Esse hacker é perigoso, gente, é melhor... Se... Mesmo se ele não falar nada, que vai hackear você, gente, é melhor você sair do cérebro. Se você estiver no cérebro que ele tá, ele aparecer, é melhor você sair. Ela tá bugada? Ela tá bugada? Não tá. Gente, ele falou assim, gente, ele falou que eu ia tomar banho igual a minha chaiate, gente. Então tem que tomar cuidado se ela aparecer no cérebro de vocês. Não vou sair do jogo não, gente, eu vou ficar aqui. Ai, mas como é que eu vou mandar o vídeo, né, se eu não sair do jogo? Ai, pra que que eu fui gravar? Ah, que você tá protegendo essas bostas aí? Sai daí! Vou falar pra ela, vem pra cá. Pronto, vem pra cá. Ah, cadê? Sumiu! Sumiu. Ah, tá, peraí, ela tá no covil. Olha, gente, eu consigo voar. Gente, o covil dela tá bugado, ela tem um montão de número aqui, eu pensei que ela tava aqui. Todo mundo tinha gostado do covil dela. Esse jogo todo bugado. Não, tira essa skin! Gente, agora, como que eu vou sair do coisa aqui, senão vai... Ai, gente, peraí, gente. É... Se eu sair do jogo agora, gente, como é que eu vou mandar o vídeo, né, gente? Ai... Gente, torcendo pra que eu não perca a conta de novo pela... Sei lá, pela... Pela... Sei lá, não sei. Hum... Meu Deus do céu, essa pessoa com um monte de coisa aqui. E agora, gente? E agora? Será que eu saio do jogo, gente? Não sei, gente. Eu vou gravar... Oh, mamãe! E agora, gente? Será que eu saio do jogo, gente? Ó, gente, eu vou sair do jogo. E vou mostrar eu saindo do jogo. Peraí, gente. Ó, gente, ó. Tá ligado aqui, né? Olha, gente. Olha isso. Vamos ver se os meus animais estão normais, né, gente? Se não tem nenhuma coisa aqui. Vamos ver, né, gente? Tá aqui, ó. Ai. Ai, tá tudo normal, gente. Ainda bem. Eu não quero perder minha conta se esse hacker... Esses hackers são mojentos, gente. Não devia existir isso, gente. Só hackers do bem, né, gente? Aí pode existir. Vamos ver aqui as coisas. É tudo normal, gente. Ainda bem. Eu vou sair do jogo, gente. Pra mandar o vídeo. Não sei, gente. Será que eu saio do jogo? Fala que tem minha amiga, gente. Gente, eu não tô conseguindo inscrever. Agora foi. Agora foi. Ai, meu Deus. Agora foi. Ai, eu não assisti nem aqui. Porque tá norma. Ai, 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 ai. Pronto, gente. Eu vou sair do jogo. E torçam pra que eu não perca a minha conta nunca na vida. Nunca perder a conta na vida. Vamos lá, né, gente? Tchau, gente. Tchau, gente.